Fala pessoal, estamos ao vivo, acho que aqui tá tranquilo, isso aqui vai. Enquanto vocês vão entrando aí, queria falar um pouquinho sobre PL2630, votação hoje à noite do requerimento de urgência. Atalim, seja bem-vindo. Adreline, oi. Riane, Diego, boa noite. Boa noite pessoal, já somos aí cerca de 7 mil pessoas. Vereador Anderson Campos. Então vamos lá, pessoal, PL2630. Ocorreu uma confusão, um desentendimento com relação a que acordo que tinha ou que não tinha, mas a noite terminou com uma votação nominal do requerimento de urgência. Pra matéria ser votada no plenário da Câmara de Deputados, é quase que praxe ela ter o seu requerimento de urgência aprovado. O requerimento de urgência, então, ele serve como um termômetro. O termômetro hoje não foi tão positivo pra aprovação do PL2630 não, tá? Tá tudo em aberto. Até porque muitas das vezes é comum o deputado federal se comprometer em aprovar a urgência, ele não faz tanta questão, ele não dá tanta importância a isso, tá? E na hora do mérito ele realmente pensa como é que ele vai votar. Então, pra esclarecer os deputados da maneira que eles devem votar, eu solicito a vocês pra que conversem com eles, conversem com o seu parlamentar, fala com o seu deputado federal que você é contra o PL2630, diga a ele que você é contra a criação de uma agência, que no final das contas vai acabar supervisionando o que você pode ou não postar nas redes sociais. E essa agência, ela seria criada através de nomeações vindas do Poder Executivo Federal, leia-se, do governo Lula. Então é importante, e esse ponto é um ponto, assim, bem interessante. Por quê? Porque o relator faz questão dele e nós fazemos questão de retirar. É verdade que o relator Orlando Silva, do PCdoB, ele tem se mostrado muito aberto a fazer mudanças no projeto. Mas, assim, a melhor mudança que seria, seria a extinção do projeto. Você não precisa regulamentar a liberdade de expressão. E para tudo aquilo que é feito na internet, já existem as leis que são aplicadas ou que é feita em praça pública. Então, se em praça pública você cruza com alguém na rua e xinga essa pessoa, comete um crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, você vai ser tão criminoso quanto se você estivesse fazendo isso nas redes sociais. Então, basicamente, é isso. E a gente sempre tem o receio da esquerda querer essa regulamentação para, no final das contas, calar a voz da direita. Você pode ver, tinha muita coisa de crime de ódio, às vezes até ideologia de gênero dentro do projeto. É bem verdade que o relator tirou isso daí do projeto. Só que, na verdade, ele tirou os bodes da sala. Então, o presidente Arthur Lira sempre foi muito honesto, dizendo que o plenário seria o senhor das decisões. Está colocando em pauta esse projeto. É óbvio que eu não gosto, eu não o colocaria em pauta. Mas também hoje, por exemplo, chegou a entrar na pauta os PDLs para derrubar o decreto desarmamentista do Lula. O PDL para derrubar os decretos do Lula, que põe fim no marco do saneamento básico. Por exemplo, são duas pautas muito interessantes para nós, mais à direita, e que certamente desagradaria a esquerda. Então, é mais ou menos por aí. Queria deixar esse esclarecimento aqui para vocês. E, na reunião de hoje, a gente entrou com, em princípio, para ser votado hoje, terça-feira, o requerimento de urgência e, quarta-feira, o mérito do PL 2630. No entanto, pelo menos até 10 minutos atrás, o PL 2630 estava o seu mérito, deixando para ser apreciado. Na terça-feira, então, teríamos aí quase, quase não, né? Teríamos aí uma semana para trabalhar esse voto a voto, fazer essa articulação, mas certamente o poder das ruas também conta, o poder da internet também conta. Então, se você puder trabalhar pela sua liberdade de expressão, eu sugiro a você para que, de maneira educada, fale. Nós somos educados, nós somos ordeiros, para que fale com o seu deputado. Entra lá no Instagram dele, no Twitter dele, comenta. Deputado, boa noite. Olha, eu quero resguardar minha liberdade. Não estou confortável com esse PL 2630. Por favor, vote contrário. PL 2630, não. Enfim, essas manifestações, porque isso daí, gente, ajuda. No final das contas, o deputado se preocupa com o que reverbera dentre os seus eleitores. Ele não quer ficar mal com vocês. Então, é importante que vocês façam esse trabalho. Pode ter certeza, se ele não lê, o assessor dele vai ler, que vai chegar nele. A gente sabe que isso daí funciona. E vale lembrar, ano passado, esse projeto de lei, ele não foi aprovado, o seu requerimento de urgência. Esse ano, nós temos um congresso, ao menos em tese, mais conservador. É bem verdade que, num governo novo, ele começa com muito capital político. Ele começa mais forte para aprovar as matérias de seu interesse. E, certamente, essa daí é uma delas. Mas cabe a nós, e eu acho que tem margem, tá, pessoal? Tem espaço para a gente trabalhar para votar contra, no mérito, o PL 2630. Perfeito? Mas, como eu falei, sempre de maneira educada e etc. A obstrução, Virgínia, ela não seria tão efetiva, tá? Inclusive, no acordo que foi feito, a gente ganhou mais uma semana para trabalhar esse voto a voto, fazer as articulações, contar com a presença e ajuda de vocês. Até porque a maioria das pessoas estavam muito concentradas na CPMI. Eu estou falando por mim também, tá? Muito concentrado, com foco na CPMI. Enquanto que, por fora, estava correndo o PL 2630. Então, essa uma semana, ela é importantíssima. E agora, a gente já sabe quais deputados a gente tem que conversar para tentar mudar de ideia. Porque a votação foi nominal e não simbólica. Então, eu acho que é por aí. Perfeito? Pessoal, lembrando também, semana de... Estamos entrando na segunda semana da nossa formação conservadora. Tivemos a nossa primeira videoconferência comigo. Foi muito legal. Coloquei um trechinho dela, obviamente, sem som, no meu stories. Mas, para quem tiver interesse, o link está na minha bio. Formaçãoconservadora.com.br Entra lá para a gente ter a nossa comunidade para trocar ideia sobre a guerra cultural e explicar fatos para muito além apenas das questões políticas do dia a dia. É um projeto de médio e longo prazo. Eu falo que é um tiro de canhão para a gente realmente organizar a direita no Brasil. Espero que vocês gostem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Aonde podemos ver o voto a voto e cobrar quem votou na PL 2630? Já vão começar a circular as listas de pessoas que votaram a favor, que votaram contra, às vezes são organizadas por Estado. Eu acredito que assessorias de deputados, inclusive, podem estar trabalhando nessa iniciativa. Mas isso daí você também consegue achar no portal da transparência da Câmara. Eu vou ver certinho isso daqui e vou manter vocês informados. Pode deixar. Deixa eu ver aqui. A brenda fileal www.pldacensura.com Eu não sei se é .com.br, mas tem esse site sim, o PL da Censura, que estava monitorando o placar dessa votação. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Mais alguma pergunta. E eu acho que é isso. Perfeito, pessoal? Então, conto com a pressão de vocês. Todo mundo de olho aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Fala, mestre. Beleza. Tranquilo? Sabe. Cara, o apartamento é Golden Tulip e João Mena. Acho que eu vou encontrar com ele no lobby. Beleza. Tranquilo? Valeu, irmão.